A pita o árbitro, tá valendo em Porto Alegre, Internacional e Corinthians. É mais uma rodada, 25ª da temporada 2010. Sandro parte pra entrada da grande era boa, a bola tirou pro gol! Na zaga! Na zaga! Foi embora essa aí pela linha de fundo, o árbitro tá apontando. Nem levantou na cara do gol, vem Internacional, cruzou na cara do gol, sai Júlio César! Sai o goleiro do Curingão no comecinho do jogo aqui no estádio Beira-Rio. Vem Ney pra entrada da grande era, vai cruzar pra tentativa da Nessandra, atirou pro gol! Deu na zaga, outra chance do Internacional, parou, quase na marca de 10, primeira etapa, 0x0! Vem Índio, vem Internacional pra entrada da grande era, vai disparar pro gol, bateu, bateu na zaga! Não deu em nada, o ataque do Internacional. Internacional vem pra entrada da grande era com o Danessandro, chegou o Paulo André! Comete falta! Pó para, pó para, é falta pro Internacional! É falta pro time do Internacional, são dois homens, segundo mais dois, quatro, cinco, cinco jogadores na barreira. Uma falta pro Internacional cobrar, domingo na rua. Quem é que vai chutar essa bola? O Danessandro vem pra cobrança! Danessandro na bola, perna direita na bola, atirou pro gol! Na barreira! Ficou! E acabou indo a bola pela linha lateral. De longa distância, com quase 20 e na vez, Roberto Carlos para a cobrança de falta na peresquerda. Apenas um homem na barreira. Roberto Carlos para a cobrança, amigo internauta. Vai autorizar o árbitro! Perna esquerda, Roberto Carlos atirou pro gol! Fora! Vai embora! A penarinha de fundo, tiro de retorno pro time do Internacional cobrar. Foi tiro de meta, bateu forte demais. É, e a bola saiu por aí, não é isso, Marcelo? Tiro de meta, Jarbas. E hoje tem muita gente assistindo esse jogo do Corinthians no bar todo poderoso. Tinga levantou pra entrada da grande era pra Danessandro. Vai, vai, impedido tal cara. Opa, bandeira ficou na dúvida, o árbitro também. Fica na barreira, fica na zaga do time do Corinthians, campo de defesa. Roberto Carlos levanta essa bola pra cara do gol, pra Yardley. Saiu o goleiro tapinha do goleiro, bota pra fora. Escanteio, se o Renan não tocasse na bola, ela na cabeça do Yardley. Foi pra fora, escanteio pro Corinthians cobrar. Corinthians dominou pra entrada da grande era com Yardley e escapou da marcação. Vai atirar pro gol, ela fica na zaga. Fica na zaga do time do Internacional. Na marca de 26, não deu bem nada. O Corinthians aperta pela ponta esquerda, Elias tentou dominar o... Fica caído. Pó para, pó para. Internacional aperta, Juliano dominou na cara do gol. Empurrou pra Tinga, dominou Tinga, tocou e gol. Tinga, é do Inter. Tinga, não perdoa, marca. Envolveu toda a defesa corintiana. Juliano saiu jogando pela direita, fez a fita, deixou Tinga na cara do gol. Tinga, não perdoa, marca. Tinga, não perdoa, marca. Hora certa em Porto Alegre. Girando o placar. Girando o placar do futebol, JD. Gira comigo aí, Nathalie Morello. Girando o placar, JD. Ney dominou pra entrada na grande, era Ney, botou o pé direito na bola, lançou pra cara do gol. Ela passa na cara de todo mundo, mas não sai pela linha de fundo. Vai aqui pela linha lateral, o arremesso pro time do Corinthians cobrar campo de defesa. Internacional desce de novo pra entrada da grande, era pra tentar ativir. D'Alessandro tá em pique do cara, sai o goleiro. Sai, 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 sai o goleiro. Sai, Julio, César, o goleiro do time do Corinthians. Imperimento tava apontado, mas é melhor sair do que ficar esperando uma outra situação que jamais há pra imaginar qual é, né? Quase 37, 1x0 o Internacional. Uma boa tentativa do Inter. Lá vem o Curingão. Roberto Carlos botou pra Jorge Henrique pra entrada na grande, era Jorge Henrique. dominou na cara do gol, perna esquerda, tirou pro gol. Espalma o goleiro! Bota pra fora, amigo interno, alto goleiro do time do Internacional, Renan. Um chutaço do atacante do time do Corinthians foi pra fora. O árbitro tá apontando aí, saída de bora, né, Douglas? Tiro de meta marcado pelo Sandro Meira Ritch. Girando o placar, JD, São Paulo 0, Goiás 3, Santos 4, Cruzeiro 1. E aí no Meira Rio, Jabas? Aqui no Meira Rio, Nathalie, 41 voltas. Etapa primeira aí, Internacional 1. Zero pro time do Corinthians. Volta no tempo aí, Marcelo. Corinthians conquistou a Copa do Brasil de 2009, vencendo o Internacional na final. Lá vem o Corinthians de novo, domina o Coringão, Elias pra entrada da grande era, fica caído. Pó para, pó para, é falta pro Corinthians, o Elias fica caído bem na entrada da grande era e tem a Marialingo. Pro zagueirão do time do Internacional, o Índio. Aqui tem falta o Corinthians, cobrança foi feita, a Jorge atinou pro gol, na trave! No poste, deu essa bola, voltou! Que chance teve o Corinthians empatar o jogo! O Bruno deu no poste principal, mas ela voltou, é tiro de retorno, a linha saída de bola. É cobrança de escanteio, levantamento na entrada da grande era, cruzou na cara do gol! Falta, opa! Tá parado o jogo, pó para, pó para, é falta pro time do Internacional cobrar. Quando o Sandro Ritchie pede a bola, apita o árbitro! Acaba o primeiro tempo aqui no estádio do Beira Rio, um pro Internacional, zero pro time do Corinthians, acabou o primeiro tempo no estádio Beira Rio.